Olá, não esqueça de curtir, comentários em nosso canal. Oração por um milagre urgente. Oração por um milagre urgente. Eu te amo. Eu te adoro. Eu sei que só tu és o único, poderoso e bondoso Deus de todo o universo. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio no seu infinito poder e no seu imenso amor. Pois só o Senhor tem a força e o poder para fazer um milagre urgente na minha vida. Meu Senhor, em ti deposito toda a minha confiança. O Senhor sabe tudo. É o Rei dos Reis, que faz o paralítico andar, o morto reviver, o leproso sarar. Eu preciso de um milagre em minha vida. Preciso de teu milagre na minha vida. O Senhor que sabe das minhas angústias, das minhas aflições e das lágrimas que tenho derramado. Bem sabe de tudo, meu Senhor. Por isso sabe de como eu preciso tanto alcançar do Senhor esta graça. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim e perdoe os meus pecados. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, liberta-me de toda influência maligna na minha mente, no meu pensamento, no meu coração e nas minhas atitudes. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor faça um milagre urgente na minha vida. O Senhor sabe como ninguém o que eu tenho passado e quais são as minhas necessidades. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, confio que o Senhor fará um milagre na minha vida. Sempre hei de dar glórias ao Vosso Santíssimo Nome e declararei a todos que só o Senhor é Deus, forte, bom e poderoso. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu preciso deste milagre, mas que seja feita a sua vontade, pois confio que sabes o que é o melhor para mim. Não desanimarei jamais e continuarei em oração, porque confio que o Senhor sempre tem o melhor para a minha vida. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, desde já, eu te agradeço. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Amém.